A agência da Cooperativa Sicredi, que antes era localizada no bairro Bela Vista, agora está instalada na Avenida Brasil. A inauguração do novo local aconteceu na manhã de segunda-feira com uma solenidade emocionante por parte dos colaboradores que estão crescendo junto com a empresa. Dona Miriam é associada há mais de 10 anos e está feliz com a mudança da agência para um local maior, para assim atender de forma mais ampla os sócios. A cidade tem crescido muito e é muito importante nós termos agências bancárias, cooperativas, como é o caso do Sicredi, para atender a população que tem crescido também e vindo de todos os lugares do Brasil. Então eu acho que é muito importante ter mais uma agência. E também eu quero já elogiar o atendimento que eu tenho tido nesse banco. Eu sou atendida com prioridade e com gentileza e sempre muito bem, nada a reclamar do atendimento, sempre 10. O vice-presidente do Sicredi explicou a necessidade de mudar de endereço a agência que agora é na Avenida Brasil. A nossa cidade, Mutum, cresceu, se expandiu, então havia uma necessidade de... Avenida Brasil aqui está ficando uma avenida extremamente comercial, muito progressiva, bom acesso, então a gente se recolocou aqui para melhor atender os associados que já eram nossos associados da Bela Vista e os novos associados aqui desta região. Na próxima semana, mais uma unidade do Sicredi deve ser anunciada no bairro Cidade Nova, para dar mais comodidade aos associados daquela região. A cidade a gente percebe tem uma projeção de crescimento e que futuramente também estaremos abrindo mais agências aqui. O Sicredi é da comunidade, eu sempre falo que o Sicredi não atende só os associados, atende toda a comunidade com seus programas sociais, participa. Por quê? Porque o Sicredi, ele nasceu como uma cooperativa de crédito aqui dos produtores rurais e com o tempo evoluiu para poder atender toda a comunidade. Tem praticamente, esse ano nós vamos completar 35 anos de existência e temos também uma semelhança muito grande com o município aqui. Tchau!